China Azul, a segunda-feira do Cruzeiro, foi de trabalho pesado. Enquanto os jogadores que venceram o Palmeiras por 2 a 1 ontem no Mineirão fizeram um trabalho regenerativo, que é um condicionamento físico na academia, os reservas vieram a campo para um jogo-treino com a equipe sub-20. E na quinta-feira tem mais Cruzeiro e o seu apoio é fundamental, de perto ou de longe, rumo a mais uma vitória no Brasileirão.